Seja bem-vindo! Fecha! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Alguém acredita que tá apaixonado e faz isso? Alguém aqui faria isso se tivesse apaixonado? Eu acho que é mentira, né? Eu vi pela fresta. Você tá maluca? Eu tava pegando a Melanie. Deixa eu pegar a Melanie. Trancou a porta por quê? Eles trancaram, deu culpa! Ele não queria nem ficar perto, ele saiu andando, não queria conversar. Ele quer vir me cobrar, a gente foi bater no quarto e tava pegando geral lá dentro, a Mirella. Quer pra você, você decide o que você quer, tá ligado? Pra mim tá de boa, se ela quiser pegação, beleza. Não confia mais em mim que eu vou dar nas costas também. Bruno, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ah não, leva a Mirella. Aproveite essa chance e diga quem você leva pra Sweet Master essa noite. Eita, Bruno, dá pra ver! Mirella! Mirella! Eu? Isso, tem que levar! Escolhi a Mirella pelo momento, achei que seria um negócio legal porque a gente tinha começado uma parada no quarto. Não foi fácil pra mim. Nem um pouco não, de verdade, tá me deixando mal agora. Tá ligado? Eu sei, eu sei. É muito que te levaria, muito, muito, muito. Em vários momentos que tipo, não foi o Leap, teve a opção Will, tá ligado? E aí eu me sentia de fora. Eu cogitei levar a Dessa, porém foi as férias inteiras esse vai e volta com o Leap. Eu não queria trocar o certo pelo duvidoso. Você vive uma vida totalmente diferente. Sete perdido. Vem aqui, amor. Vai lá, troca inteiro. Por favor, velho. Por favor. Não quero, não quero saber. Vai lá, vai ser feliz. Não, por favor. Você tava pegando o moleque lá dentro. Vai tomar... Olha aqui pra mim. Por favor. Vamos ali que eu não tenho muito tempo. Por favor. Você vai, velho. Você vai? Tchau. Oh, que boi. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ela falou, tem pouco tempo que eu vou pra lá. Vai ser... Vem aqui. Oh, peraí. Deixa ele, velho. Deixa ele. Mano, posso te falar uma coisa? Deixa ele, velho. Para com isso. Tá bom, tá bom. Vou deixar ele. Deixa ele, Mirella. Eu vou deixar ele. Deixa eu falar uma coisa. Esse sentimento ali acabou, já era. Acabou ali. Oh, William. Não quero conversar com você, não. Vai se lascar. Tô falando com você de verdade. Por favor. Eu juro por Deus que eu vou cair aqui. E eu vou acabar me machucando. Sai de perto de mim. Por favor, me ajuda. É sério. Eu tô me machucando. Você tava pegando moleque lá no quarto? Mano, eu tô me machucando. Mano, eu tô me machucando. É sim ou não? Você aceitou? Se aceitou, faz a parada com o moleque. Não vem atrás de mim. Tempoiro? É simpourinho Eu vou deixar ele. Tempoiro nha.